Vamos ouvir também a manifestação final aqui do Ivan. O Ivan, olha, temos que ressaltar o trabalho do produtor, né? Buscando as fontes, trazendo os entrevistados até a gente. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Quem trabalha cresce, você vem crescendo muito na área. Parabéns. Muito obrigado, quero agradecer a toda a equipe. Hoje é um dia muito histórico para a Caixa do Sul, muito histórico. Também tenho que agradecer realmente a toda a nossa equipe pelo trabalho. Não é fácil, essa equipe é muito unida.